Não, não pode ser. Papelão, hein? Não tem vergonha na cara. Não, garota. Calma, isso não dá em nada. Você tá vendo? Todo mundo rindo da sua cara. Você não tá vendo, não? Não era pra ter mais nada. O que você tá falando? Espera, Thalita. Thalita, espera. Thalita, espera. O que foi? Meu Deus, mas eu tô morto. Thalita, Thalita, o que tá acontecendo? Volta aqui, espera. O que tá acontecendo, meu Deus? Pelo amor de Deus, Thalita! Abre essa porta! Thalita, deixa eu te ajudar! Ai, meu Deus do céu! Thalita! Não, 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 deixa eu te ajudar, menina! A gente vai conversar, a gente vai resolver tudo. Pelo amor de Deus, abre! Thalita, Thalita, por favor, filha! Thalita, deixa eu te ajudar, menina! Thalita! Thalita, abre, por favor! Abre! Thalita! O que você pedir? O que você pediu? Abre! Abre! O que a gente faz? Não, não. Os dois cong Sud using. Entendeu each other? Não, não, não. Tá lá, trancada no quarto e não quer abrir a porta de jeito nenhum. Mas já tá bem? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô muito preocupada. Oi. Oi, pai. A Dalita se trancou no quarto. Óbvio que eu vi a foto, né? Pai, a escola inteira já viu a foto. Eu não sei o que fazer agora. Como é que eu vou falar com meus amigos agora? Como é que eu vou olhar pra cara deles? O Bruno falou que todo mundo recebeu a foto. Ai, meu Deus. Tem medo que a Dalita faça uma bestinha. Besteira pior do que tirar uma foto nua? Impossível, né? Como você acha que sua filha tá sentindo? Ela deve tá arrasada. Morrendo de vergonha. Tudo nessa idade tem um peso enorme, entendeu? Estela, o Bruno disse que a Dalita se trancou no nosso quarto. Meu Deus. Meus remédios dormitão lá. Bruno, Bruno, meu filho, é sua mãe. Coloca a Esmirna na linha agora, rápido. Esmirna, não deixa a Talita sozinha nesse quarto, ouviu bem? Tá, tá, eu sei. Tem a cópia da chave. Então, você vai na cozinha. Na segunda gaveta, do lado esquerdo, onde tem a minha pessoa. Talita, Talita. Talita, Talita. Cadê ela? Talita, Talita. Olha isso. Talita, cadê você? Você me ajudou na esquerda, não? Talita. Talita, meu Deus. Talita, fala comigo. Talita, pelo amor de Deus. Talita, Talita. Chama a ambulância, chama a ambulância rápido. O que você fez, meu pai? Não. O que você fez, meu irmão? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez, meu irmão? O amor de Deus, meu filho. Ai, meu Deus. Benita. Talita.